Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu quero responder uma continuação de uma pergunta que veio pelo Instagram do Gabriel. Eu já tinha respondido uma parte, mas ele respondeu uma segunda e eu acho que esse é um tema relevante pra vocês que tem essa dúvida em relação ao cachorro que passa na frente de portão ou tem uma reatividade em relação ao cachorro que passa no portão e assim vai, tá? Então vamos lá, Gabriel tinha perguntado aqui Minha cadela da raça Border Collie apresenta agressividade aos cães do meu vizinho durante o passeio. Ela não esboça nenhuma reação do tipo com outros cães durante a nossa caminhada mas se eu passar em frente ao portão do vizinho, ela se agita muito. Tenho passado por outros lugares pra evitar esse problema, mas no fim do passeio, quando ela tá cansada eu faço esse exercício de esperar em frente ao portão do vizinho, porém do outro lado da rua. Ela fica um pouco agitada, mas logo deita e relaxa enquanto esses cães latem. Estou no caminho certo pra corrigir esse problema? Eu respondi, olá, Gabriel, se estiver funcionando, sim, continue fazendo, mas veja se você consegue corrigir na intenção ou seja, um pouco antes dela explodir. Que tipo de equipamento você usa nas caminhadas com ela? Ele disse, eu uso o forcador de elos, ela sabe andar bem na guia, o único problema é essa explosão ao ver o cão do vizinho. Funciona desde que eu não me aproxime mais, ela se acalma, chega a deitar. À medida que ela aprender a ficar calma, pretendo ir aproximando aos poucos. Minha dúvida é se algum dia ela vai realmente aprender a ignorar esse cão. Gabriel, nessa segunda parte eu tenho uma ressalva pra fazer em relação ao que você falou aqui, tá? Você falou aqui que a longo prazo, você falou assim, à medida que ela aprender a ficar calma, eu pretendo ir me aproximando aos poucos. Eu não faria isso, tá, Gabriel? Por quê? A questão do cachorro atrás do portão latindo é um elemento de estresse grande e é um elemento de estresse desnecessário. Por quê? Porque você não precisa literalmente passar na frente desse portão. Eu não preciso que o meu cachorro fique calmo na frente de um, parado na frente de um portão de um cachorro que tá do outro lado latindo e gritando. Eu não preciso disso. Eu preciso que o meu cachorro não transforme, não faça dessa ação um espelho de reação, tá? Então, se eu tenho mais espaço, eu vou dar espaço pro meu cachorro. Eu vou atravessar pelo outro lado da rua e tá tudo certo. O que eu não quero é uma explosão do meu cachorro, tá? Então, eu quero que o meu cachorro saiba ignorar esse outro cachorro à distância. E eu sei reconhecer também situações que deixam meus cachorros com um pouco mais de estresse. E eu não preciso colocar o meu cachorro no olho do furacão, entendeu o que eu quero dizer? Então, pelo que você descreveu, a sua cachorra anda bem, ela não tem essa reação com outros cachorros na rua, ela não tem, pelo menos pelo que você descreveu, ela não tem problema com outros cães em particular. A questão é esse cachorro particular do seu vizinho. Eu, no seu lugar, você perguntou se você estaria fazendo certo. Você vai pro outro lado da rua, espera ela sentar, deita e ela relaxa numa distância considerável do portão? Ótimo! Não precisa ser mais do que isso, tá? Se com essa distância considerável, que literalmente é você do outro lado da calçada, ela consegue deitar e relaxar pra depois você voltar pra casa, eu não mudaria nada em relação a isso. Eu continuaria fazendo isso. Se é que eu faria isso, tá? Eu, Raquel, não gosto muito dessa coisa de parar na frente do portão. Eu passo algumas vezes o suficiente pro cachorro aprender a transitar por ali comigo só. Por quê? Porque não vai fazer parte da minha realidade. Eu nunca vou propositalmente parar na frente de um portão que tem um outro cachorro latindo. Não faz parte da minha realidade. Então, eu gosto de trazer meu treinamento muito pro cenário real. Se é um lugar que você passa todo dia, meu objetivo com esse treino seria passar por aí sem minha cachorra ter nenhuma reação. Se você tá fazendo essas paradas e repetindo e fazendo esse processo um pouco mais lento porque você quer reduzir a intensidade, beleza. Tudo bem. Entendeu? Mas eu não daria esse passo de se aproximar mais. Não existe necessidade de fazer isso, tá, Gabriel? Você talvez vai trazer um estresse maior pra sua cachorra sem necessidade, entendeu? Talvez você vai ter que se colocar numa posição onde você tem que corrigir ela com mais intensidade. E não é que isso é um problema, mas que por que você tá fazendo isso? O que você quer conquistar com isso? Ela não vai gostar do cachorro do seu vizinho. Isso não vai acontecer. O cachorro do seu vizinho não vai gostar dela, tá? É assim... É desnecessário, tá? Na minha opinião. Eu simplesmente trabalharia pra que se transitar por essa calçada fosse o mais suave possível. Eu te perguntei sobre equipamento porque você tem que poder corrigir ela na intenção. No momento que ela fica alerta, quando ela vencer outro cachorro, é seu papel manter ela sobre controle, mas pedir pra ela chegar mais perto desse cachorro. Eu não vejo necessidade disso acontecer. Eu acho que o seu trabalho seria unicamente transitar pela calçada. Se você pode transitar com um pouquinho mais de distância, por que não, tá? É assim que eu vejo. Eu não gosto de colocar o cachorro numa situação de estresse maior sem necessidade. Então, como eu falei, eu gosto de trabalhar no universo real. Se isso fosse fazer parte da minha vida no dia a dia, Se isso fosse um lugar que eu tivesse que frequentar todos os dias e parar e sentar e passar um período de tempo mais longo ali, ok. Mas se não é o trânsito pela calçada, eu acho que é o mais importante. É isso que faria a diferença pra ela, tá? Dito isso, corrija na intenção, como eu te falei primeiro, tá? Eu acho que o seu maior exercício não tá tanto dela deitar do outro lado da calçada e relaxar, Mas tá mais no cenário real, que é estamos andando, saindo pra caminhar, estamos voltando na caminhada. O portão tá aqui, você vai passar por esse portão duas vezes, literalmente. O que ele tem que aprender é passar por aí sem ter reação nenhuma, tá? Como eu te falei no início, se estiver funcionando essa parte do exercício pra você, do outro lado da rua, ok. Mas trabalhe no cenário real, que é o trânsito, tá? E não precisa chegar mais perto, você só precisa passar por esse corredor, vamos dizer assim, com mais tranquilidade, tá bom, querido? Obrigado mais uma vez pela pergunta. Se tiver dúvida, fica à vontade pra mandar mais um follow-up aqui pra mim, tá bom? Beijo grande, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.